Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal. Deixe o seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui. E hoje eu vim contar um dia o que é que me aconteceu, rapaz. Não, pô. João Pedro só... Cara, só acontece coisa ruim, velho, com João Pedro. João Pedro não... Tipo, João Pedro de repente não joga na Mega Sena e ganha na Mega Sena, não. Eu simplesmente ele se lasca. Fui lá, né, todo maroto, todo pimposo, indo trabalhar. Peguei aquele Vila Dos Carneiros, catinga de suvaco da porra e era 5 horas da manhã, velho. Eu pegava no trabalho, eu acho que era 6 ou era 7 horas da manhã. Pra evitar de eu pegar trânsito e me lascar, aí eu pegava ele muito cedo. Aí eu subi, pá, era uma manhã normal, catinga de suvaco da galera, todo mundo se espremendo, pá. Aí o que foi que aconteceu? Aí o ônibus chegou aqui, quem não sabe, tem um bairro aqui chamado Afogados. O ônibus chegou em Afogados, na igreja de Afogados. Aí o cara, o cara subiu, né, o cara é firmeza mesmo, com o ônibus social, calça jeans, sapato social, tá ligado? Porra, o ônibus tava cheio de gente. De manhã cedo, por hora de pico, todo mundo ia trabalhar. Cheio de gente. Aí o miserável tava procurando lugar, assim, aí ele chegou no ônibus e começou a procurar lugar. Tá tudo normal, o cara só tá procurando um espaço pra se enfiar ali nessa lata de sardinha e continuar a viagem, né? Daqui a pouco, vocês não acreditam, ele passou por trás de mim e tem uma mulher, assim, atrás de mim tem uma mulher e a gente já tava bunda com bunda. Eu bato bunda com bunda com a mulher e já fico estranhando, uma bunda bata na outra e já olha assim, Ei, menina, oxe, tá procurando que eu sou lésbica, é? Pra ficar batendo essa tua bunda em mim, é? Eu já me incomodo com essa porra, porque a gente não é o cara, tipo, porra, a mulher, bó, e é massa a bunda batendo. Mas, meu irmão, isso era 5 horas da manhã, você indo trabalhar, você teve que acordar, desgraçadamente, pra pegar aquele ônibus, infeliz, lotado, cheio de gente, todo mundo cheiroso, uma maravilha. Um levanta o suvaco, o cara quase cai pra trás, voltando à história. Aí, o cara foi e parou no meio de eu, essa mulher, só que a bilola dele, ele virou pra mim, boy. Aí, ué, não, pô. Aí, adivinha, eu disse, não, o cara só vai passar, aí eu fiquei, né, ele... Não é que o cara parou, filha da puta, parou e ficou assim, ó. Caralho, e eu lá, desesperado, véi. Suando frio, puta que parou, esse cara vai passar não, é, véi. Ele vai ficar aí atrás mesmo, é. Que tiração do caramba, meu, véi. Meu irmão, eu comecei a me desesperar, véi. Eu comecei a me desesperar, comecei a me mexer, ó. Ele tava assim, e eu tava na frente dele. Aí, eu comecei a me desesperar, eu... Porra, meu irmão, é não, que esse cara tá nessa tiração. Só que pra não fazer escândalo, tá ligado que tem gente aí de alta babaca no ônibus. Você que anda de transporte público, você sabe que existem babacas. Se você falar uma merda com o cara, o cara tá errado. O cara foi mais educado, ele pega... E se naquele momento eu virasse e falasse, ó o que ele ia dizer. Ei, meu irmão, vai ficar o dia todo aí atrás, ó, caralho. Oxi, tá pensando que isso é cu de puta, é? Se tá achando ruim, desce, vai de táxi, pega Uber, compra um carro, não anda de ônibus, não. Que sempre fala essa merda aí, é tudo babaca mesmo. É tudo... dá o... dá o anel. É tudo... dá o... 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 dá o